Tu és divina e graciosa Estátua majestosa Do amor por Deus Esculturada e formada Com ardor da alma Da mais linda flor Do mais ativo ou louco Que na vida é preferida Pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente De dor Formada numa tela Deslombra-te Pei lá e o meu coração Junto ao Teu Lanciado Negado e crucificado Sou minha voz e a cruz Guardando e bem do Teu Tu és a forma ideal Estátua majestral Ou alma perenal Do meu primeiro amor Sublime amor Tu és De Deus a soberana flor Tu és De Deus a criação Que em todo o coração Sepulta Su amor O riso a fé O riso a fé Da natureza Verdade 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 Se ouso confessar Teu rei de sempre amado Oh flor Meu peito não resiste Oh meu Deus O quanto é triste A insistência É Teu amor Que me faz penar E esperar E conseguir-te Um dia Aos pés Do altar Curar Aos pés Do onipotente Em preces Como a fé De luz E receber Ao sal Da Tua gratidão Depois De remir Meus Desejos Em noves De beijo E de Te Louve Até me padecer E todo ofenecer De amor De amor De amor De amor Surah De amor De amor Amém. Amém.